Música Fala galera aqui, fala mano, bem? Cozé que você não trazendo mais um vídeo aqui no canal para vocês Diretamente eu sou a série É Kirstin Quichon, tá aqui comigo o senhor Texas Eita porra Eita caraca Não é tu que paga meu headset não Só o cu de frango Galera Ah sei lá mano, vai caçar alfa mano Porque a gente achou aquele piteiro bolado ontem Mas level de bosta não vira Então eu achei um, eu achei dois hoje Piteiro, eu achei um level, mais um level 80 Puta, eu acho que é muito bosta Level 10, alguma coisa assim E é mesmo, pera aí Eita caraca, que que é isso rapaz Ah você falou que fez o compound pra mim né, cadê Tá lá no Fabricade Mas cara, eu vou te falar um negócio Um negócio Ok Dex, você tá bem Dex? Tô bem Olha aí O que que é um pontinho azul na ilha dos carnívoros? Um pontinho azul na ilha dos carnívoros? É Rapaz Pior que no arco não tem nada azul E agora? Agora você me complicou cara O que que é um pontinho azul na ilha dos carnívoros? Lá no ilha do vulcão lá Um pontinho azul lá Calma aí que eu já vou ver Olha mano, tem um compound aqui com flecha e tudo aqui dentro mano Você jogou o que? Não Tinha um compound aqui Aonde? Olha tem sep Caraca, eu matei o... Ah, acho que foi eu matando os bichinhos lá embaixo Eu estou indo fazer isso agora, nesse exato momento De novo O sep é do Pedrão Caraca, mas não é pro céu não O que que é um pontinho azul lá? Deixa eu ver Estou enxergando Um pontinho azul na ilha do vulcão Então eu não estou enxergando não mano Rapaz, é aqui no Extinction? É Então é uma multicion cara Não Não é não? Não Como não cara? Não Tem que ser cara E é no Extinction mesmo Tem outros né? Ixi mano Ele aparece geralmente naquilo mesmo Que é um pontinho azul na ilha do vulcão Ander Presta atenção cara Ah Que é um pontinho azul na ilha do vulcão É um... Uru Blue Oi Minuto de silêncio cara, por favor Tá me chamando? Tá me chamando? Opa Peraí, estou indo Me quer mesmo? Acho que tem alguém me chamando É Beleza Vai lá cara Putz O Pigmy está forte véi O Pigmy não está morrendo mais fácil não O Pigmy? O Pigmy O que é o Pigmy? Não conhece? O bichinho que dropa a esquiva de Alpha Ah Tá 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 É Eu fui matar ele com Com o Pigmy Então É isso que eu estou fazendo Mas não está rolando não O Pigmy está arrancando só 2.000 D Não sei porquê É isso mesmo Eu vou pegar o Meu Uru Blue então Estou vendo se eles estão dando o Kibu Eu quero matar um para ver Cara A última vez que eu peguei Está dando muito pouca Kibu Então A vez que eu matei Ele deu uma Porra mano Os bichos estão me atrapalhando aqui Olha Ele vai curar tudo de novo Meu Deus Aí não vai dar não Aí não vai dar não Ô O vídeo do Pedrão O Gigano estava aqui perto da base Tem que tomar cuidado com esse bicho Aí mano Ixi É mesmo É Gigano Alpha Não dá conta 2 segundos de porrada com o meu Dragão Ih filho Seu dragão Desculpa Ele não chega nem perto do Dodor Rex Véi Ô Dex Esse bicho não morre não Eles deixaram ele muito mortal Olha Meu Deus WTF véi O bicho não morre Mano está vindo um mundo aqui Me matar E eu não estou conseguindo matar o bicho Cadê o bicho? O bicho sumiu Olha ele é miserável Ah vou ver a vida dessa merda O que aconteceu com essa merda Que está assim Na moral Lola tem só 5 mil de vida Eu não consigo matar Dex Ah não É isso porque tu é ruim Piteiro merda Vem cá Você está vindo aqui? Estou Preciso de você Vem nas coordenadas Ahn Ixi Ficou escuro De repente De repente véi Pior que foi bem de repente mesmo 45 45 45 45 45 45 45 45 Você sabe chegar nas coordenadas 45 Dax Sei Então chega aí É praticamente 40 Menos que 10 40 menos que 10 Mais ou menos 45 Saindo do mapa quase Está dentro do bagulho? Estou Embaixo na verdade Rapaz porque meu 7 está com duas cores Uma parte roxa e a outra azul Estou entendendo isso Tem alguma coisa errada com isso Alguma coisa errada com isso Está certo Aham Tem certeza disso? Não estou te vendo Se eu voltou errado Meu Firebird Meu Deus Estou até preguiça de sair nele Ah eu amentei um pouquinho de De vida nele né Vamos Dex Vamos Dex De vida não Nossa o que eu estou falando Também não estou te entendendo não Porque speed Estou aqui Estou aqui Ai cara Cadê? Está não 40, 20 45 Mais ou menos Então vem 35 Você está 40 Ou você está 30? Eu não sei mano Minha bolinha sumiu Do mapa Eu estou na quina mesmo Na quina do bagulho aqui Branco É 45 Isso aqui mano Deixa eu ver Ah mano Deve ser É eu estou 40 mesmo 40 até 0 mesmo 40 é 0 Aí aqui mesmo Desse futuro branco aí É a morte É o Reaper Ali aqui Ah mas Faça o Serral nele Foi percinho hein Oi Droppou para você? Ou não? Nossa mano Esquece Não Duas esquivas mano Vamos ter que fazer a esquiva do Alpha Que a gente achar mesmo Vamos embora Nem perder tempo com isso aqui não Ok Ok Vamos atrás do Alpha O que a gente achar A gente faz a esquiva Tá Mas eu não vou com esse Volturi não Porque é muito lento Eu vou ir lá na Redwood Eu quero ver se eu acho Irmãozão Rapaz Essa noite está escura É então Não estou entendendo Esse tempo aqui Esse clima tempo Esse clima tempo Enso Estou indo Lá para Redwood Onde que estava jogando O que eles acharam? Cara do lado Do lado da base Da saída Da direita Isso rapaz Mas os bichos nascem dentro da base Então Peliculoso Isso Peliculoso Muito medo Mas até onde eu vi Não tinha conseguido Tamar não Nossa Está muito escuro Até na Redwood Cara Redwood que nunca está escuro Está escuro Que doideira Meu irmão Cara a gente tem que tomar um Titanossaur Em alguma das séries Cara Não sei qual série que não vai tomar um Titanossaur Não Mas eu quero um Titanossaur Ah cara Aqui é até fácil Porque os Pikmin drop a Rocket Vamos começar uma série Um single player A série vai A série vai se chamar Vai se chamar Titanossauro Não A saga do Titanossauro É A série vai se chamar Dois Admin muito loucos Por que isso aí cara? Não estou entendendo Dois Admin muito loucos A gente puxa o bagulho Já era Véi Ô mano Titanossauro é foda Tamar Véi A gente nunca Por isso mesmo A gente nunca tamou um Véi É Tem que pegar esse diploma Aí Véi Vamos dizer assim Na próxima série Principalmente que é PVP A gente tenta É só pegar um bichão desse Tá porra Estou surdo Pera aí Ô xia Fiquei surdo por uns segundos E voltei Pera aí O que você está falando Achei por que eu fiquei surdo É Deixa eu ver Quanto de vida ele tem Cento e oito mil Mas eu não deixei ele Ai Não quero ficar surdo não Para Você tá com o piteiro aí? Tô com o piteiro aí Por que? É Eu não gosto de ficar voando Nessa porcaria aqui não Essa jetpack Por que não? Cara Eu não vou achar Irmãozão que não Infelizmente 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 Cara Eu tô querendo a skin Do dragão Eu dropei a skin Da porra toda Menos do dragão Vou pra ilha do sul Pra ver se eu acho Alguna coisa Alguna cosita Eu tô aqui atrás da base Na ponte do rio que cai Do rio que cai? É Na cachoeirona Esse lugar é muito bonito Beleza Tô na ilha do sul Vamos ver se eu acho Alguma coisa aqui Vai fundo Vai fundo Vai fundo Vai fundo Everybody Can you feel the groove? Limp somebody Let it go You Everybody Após o piteiro é tão rápido Que eu já olhei a ilha do sul Cara Não achei nenhum alfa Por sinal What the fuck What the fuck Já estou na jungle Mas eu não quero um bronto alfa Mano O problema é isso O que eu vim for fazer na jungle Se eu achar um bronto alfa Eu não vou Queria tomar um bronto alfa Você vai esquecer Você quer tomar um bronto alfa O bicho vai farmar madeira O bicho não farma fruta Não Eu não quero um bronto alfa Pois é Como é que a gente vai levar Um bronto alfa pra casa Não tem nem jeito Eu queria um piteiro Um piteiro Eu tô passando da mid Indo lá perto da onde a gente tem base No outro server Eu creio É Não acho que Ah o piteiro eu vi entre a mid e a coisa do sul Olha Eu achei um piteiro aqui Pior que eu acho que foi isso aqui mesmo Um vitor do vermelho Bonitão pra caraca Isso Deixa eu ver Level 100 Ah level 100 Não era level 10 Era level 100 Isso mesmo Que merda Se fosse o pouquinho Levar mais alto galerinha A gente ia tomar ele Olha que bicho bonito Olha Meu Deus do céu Quero o outro Ah será que tem coisa na ilha central Deve ter Ah se bem que O que que spawna aqui Hex Argentavis Estego Anquilo Tem coisa que spawna aí Jura? Você tá aí? Tô Ah então vê aí Ah mas eu não queria nada aqui Tô na segunda montanha de gelo aqui Queria mesmo um piteirinho Sei lá Um carno Talvez Será que aqui tem carno? Ah não sei cara Mas eu sei que eu peguei uma skin de carno Então Então deve ser Se você achar um carno Eita Que que foi isso que eu passei Atropelando aqui Ah foi uma rentável Cara essa Mano O sol daqui Que ele é meio retardado Parece que ele nunca se põe Tipo Você nunca pega um ângulo Que o sol te libera É sempre finalzinho de tarde É o comecinho da manhã É estranhão Esse mapa tá morocão Ah tá aqui no belisco verde O que que tem Ah aqui na ilha flutuante Não tem nada Vou passar no vulcão Pra ver Rapaz já andei o mapa inteiro Não achei nenhum alfa Achei o piteiro Mas o piteiro É a última opção Até o level sim Não dá né Nossa meu deus E os NPC Os NPC também sumiu Ah não Encontrei bastante 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 NPC hoje No paraíso dos cats Vamos montar uma tramp De Paraíso dos Oh falando em coetos É bom a gente achar Um alfa coetos aí Vai que Vai que No paraíso dos paracer Mano Mas tinha muito Muito Paraíso dos paracer Onde que é isso O belisco verde Ai meu deus Tem um vulturão brabo Aqui Tô precisando Tomar o Corinthians Também Só que se eu quero Pra cima de level 500 Não Level 20 eu passo Mano Que loucura Quantas horas que é agora Puxa Apertei H Ficou tudo Bichado 10 horas da manhã Tem um coetzeiro Aqui É alfa Nope Não é alfa Olha Quase um carno A treta da ilha menorzinha Rapaz Acabei de passar Ainda saiu Passou mesmo Aham E por que você não falou Ah porque eu nem sei mais Olha Tem um argentavis alfa Mano Ah não O argentavis alfa é pouco Toda rosa 200 Rosinha A gente tá Os alfa é cocô É cocô cara Tudo nesse mod é cocô Só o Dodorrex não Dodorrex é foda Rapaz Sabe o que a gente precisava O megalodon Alpha também Oh Seria uma coisa melhor Tava necessitado Tava necessitado Necessitado Cai com ele A gente pegava o Mosa O Pleasure Everybody Tem um Firebird Aqui Firebird é cocô Que Firebird é cocô Mais forte que é Seu bichano de merda Que o Dodorrex? Dodorrex? Que o Dodorrex? Não Mas forte que esse bichano Volturi seu De cocôzinho Tô falando do Dodorrex Aqui Tava de Volturi Tô indo pro gelo Tô aqui no gelo Só desgrama de novo Aliás Tudo é gelo Agora também Depende A lava não é gelo Até a lava é gelo É nada A jungle não é não Eu tô aqui A gente tava criticando Sabe? É o primeiro Ah Não Onde é? Aqui Eita caraca Dex 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 Fala miséria Dex Dex Fala miséria Dex Dex Fala miséria Dex Ah eu sei onde a gente tomou o Gigano Dex 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 Na parte de baixo A gente vai conseguir tomar um Bronto Dex Eu acho Um Bronto? Sim um Bronto Alfa A gente vai conseguir tomar um Mas pra que a gente quer um Bronto Alfa cara? Não Você lembra que eu falei Porque a gente não ia ter como carregar ele? Mentira O que que foi? Cadê você? Tô aqui onde eu falei que eu tomou o Gigano Eu tô chegando aqui Eu não tô te vendo aqui não Perto de onde a gente tem a base lá embaixo Nossa velho Olha esse bicho O que que deu você? Caraca mano É todo vermelho Cadê você? Ah peraí Eu subi demais Você tá voando mano? Aham Meu Deus Como é que a gente vai tomar essa merda? Caraca Caraca velho Peraí Aqui Véi Como é que não vai tomar isso? Ah pior que a gente tem que fazer as Keeble mano É 480 Acho que é 480 É 480 Tá ruim não Ali o Dex Achei Dex aqui lá na base Você é aqui Você é um pouquinho mais rápido Tá Tem que dar pra tomar com o Keeble né Tem que ver Deixa eu ver o torpor do semi-zero Aí você vai me pegar no piteiro Ah E vai atirando nele Beleza Então vai lá Tá qual que é a Keeble dele mesmo? Acho que é de Hex Keeble de De Kwezer Hex Será que é dele também vai ser? Caraca Eu tenho um pouquinho daquela Keeble lá azul Quanto você tem? Eu tenho 20 Ah não Mas aí acho que dá Ah a gente coloca as duas Olha o Dex Ele já bugou Sério? Peraí Sério? Chegando a base Vamos fazer Você tem sedativo? Tenho 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 Peraí Vou fazer aqui Keeble de Hex Mano ele já bugou Meu Deus Cadê você Dex? Calma Dex Eu não quero perder esse bicho Dex Ah meu Deus Não desbuga não Keeble Hex Tem até uma mutão alpha lá embaixo Faz quantas? Fazer 160 Fazer mais 20 Beleza 20 da azul e 20 da de Hex Beleza Só vem rápido tá? Tá Você já tá vindo? Não 4 Keebles Dex 5 Keebles Dex você tá vindo? Não Ó Dex Vem logo Dex Não quero perder esse bicho não Tô tomando água cara Não cara Você não vai tomar água não cara Ah ele tá fazendo aqui Aqui ainda 9 Keebles Dex 10 Keebles E por aí Cara ele tá bugado Até o domóvel subir sozinho Ele tá bugado na parede? Tá com a cara na terra mano Tá com a cara na terra Mano É o nome japonês Beijo Que bonito É bonitão Que jogo A gente nunca jogou Um que tem queds alfa Esse é o primeiro Nunca Nunca joguei um que tem Queds alfa Nem ptero alfa É pior né O Anonaki não tinha ptero alfa não O primeiro Não Ele tinha só Os B10 E só Tá Tô indo Dex Você já tá aqui? Não cara Mas tô chegando Dex Dex Caraca velho Eu sou muito Caraca mano Seria muito da hora Ficar voando Se o fogo não saísse da sua bunda É muito zoado O fogo saindo da sua bunda Mano Eu tô com medo Se ele desbugar Cara Não quero que ele desbuga Não Mas como é que eu vou te pegar na pata? Não cara A gente dá um jeito Ah Eu já tava olhando A estamina do ptero aqui Mas pode ficar despreocupado Não A estamina do ptero tem Onde você tá? Então Tô no mesmo lugar quase Tá Porque eu vi ele E ele tava mais pra cá Me acha Me acha aqui Onde estão os gigantes? Onde você é o primeiro que eu te vi? Eu tô te ouvindo Mas eu não tô te vendo Ué Será que subiu? Eu tô Coordenadas Não Eu tô aqui perto Só quero achar você Não sei se você subiu Com ele Não Ele tá aí embaixo Quase lá embaixo Eu tô 18 28 Aí passa voando você aqui Igual um doente mental Direita Vem pro rumo da montanha Ah tá Tá Vivi 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 Tentei Onde você foi Véi Vem pega aqui Sumiu Tô descendo Tô descendo Tô descendo Aí Nossa Você ficou bugado pra caraca Você tá querendo voar pra mim Calma aí Calma aí Nossa O pinteiro não para Na hora Véi Tenta me pegar De um jeito Ah Mas acho que assim Tá bom Nossa É muito rápido Tá Beleza Aí Pode parar Tiro de ar de vertência É Convosto Nossa Véi Foi só dar o tiro Que ele voou Que loucura Calma que ele vai bugar de novo Se ele bugar ali é melhor ainda Beleza Tá subindo Atira 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 Não Ah agora já era Agora é Agora é com a gente Não Vamos tentar daquela forma Correta Só vai dando uns toquezinhos De toquezinho Tá Piu Ê Pegou Pegou que eu vi o sangue A flecha ficou nas suas costas Aqui pra mim Cara Aproxima mais Aproxima mais Acertou? Tem coisa errada aí Não tá acertando não Ah Tá pegando no pinteiro Véi Porra Meu Entra aqui debaixo Cadê você? Eita Não sei por que aconteceu isso Aí agora eu fiquei distante Boa Agora vai O problema é essa água toda aqui Né Danada Pula atrás dele Busquei lá no fundo do mar Só tô dando tira de advertência Pra ele ir pra um lugar melhor Vai cara Boa Que lugar melhor Pode deixar esse bicho cair dentro da água Tem que ser da ativa aqui Doido Bom então Vamos com o flecha Você não pode ter megalodão Debaixo dele Alfa Calma Não é atira Ah já foi Acertou? Acertou E você ou nele? Nele Porque ele tá correndo Pra mim a flecha tá na sua fada Pra mim também Olha o outro ali Ah virando esquerda Virando esquerda Vira mais esquerda Ah véi Torpor dele zerou mano Vai ser o osso Tá mais Vai Vamos ter que pegar ele no grau Aqui agora Vai Pode tirar sem medo Ai que Meu Deus do céu Ai não dá Ai vai 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 irmão Atira Atira irmão Fogo Pera aí irmão Vamos grudar no cangote dele agora Sem dó Grudou Grudou Aí Aí Vira na asa? Não sei Sei lá o que que virou Meu Deus Meu Deus o bicho é derivador É filho do Ronaldinho Pegou Pegou? Pegou Pegou Vai 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 Sobeu até o daninho ali Meu Deus tem tanto lugar mais limpo pra você ir bicho Tá pegando até agora hein Tá pegando mesmo porque Tá correndo igual um doente Meu Deus tá acontecendo véi O que que tá acontecendo? Tá acontecendo véi Olha véi É Ronaldinho essa porra Ele veio de novo Tá porra é o Ronaldinho Olha que miséria ruim véi Olha Misionado Mano ele não para de rodar Ai que eu posso As flechas véi Oxi Pega aí mano Calma Oh meu Deus Vai zerar o teu porra de criança Tá indo pedeira Rápido Vai 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 Faltou uma flecha pra ele cair Acerta Não mas eu não tenho carregado Vai Mano tá pegando Tá acertando mas eu acho que não foi suficiente não Pera aí pera aí tá estranho Pro cima mais Deixa eu ver como é que tá o Torpor Nossa ele baixando Pro cima Boa Mais uma flecha eu acho que ele cai Meu Deus os quads é difícil demais mano Caraca Tenta acertar Boa moleque Cai misera Meu Deus do céu Tenta acertar de novo Vai 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 Ai Nossa é muito rápido cara Boa Cai véi Caiu Ai Uh Ah não 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 Você vai cair no chão Não véi Dex setback Dex setback Dex Ativa o modo voador Você fala que você tem narcótica aí Ativei Eu não tenho Ai Calma 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 Tô caindo Tô caindo Vai 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 Meu Deus Não dá mano Não dá pra ficar aí em cima Não dá pra controlar A velho pinteiro tá morrendo lá embaixo Mas eu preciso acessar esse bicho Meu Deus Meu Deus Miseria ruim Por que você vai cair aqui Atira de dardo nele aí sniper Calma aí Então como é que tá o teu corpo Tá caindo pra caraca Não dá mano Não dá mano A merda jetpack cai Meu Deus Dex Você vai ter que dar tiro de sniper nele A gente não precisa de level não Mas não deixa ele acordar não véi Só é isso que eu te falo Mano não vai dar não Ai Não dá pra parar em cima dele Como é que tá o topor Não sei mano Não tô conseguindo ver Ai consegui consegui Ai eu não tenho narcótico Eu não tenho sedativo Onde você parou Vamos tentar parar também Eu tô em cima da árvore Não Aqui Tá imitando eu cara O Dex Só não deixa ele acordar Ó Tô dando tiro nele aqui Ó Calma Calma Nossa Não dá Não dá Vou ter que sair Dá um pouco de sedativo Dá um sedativo aí Aqui ó Vem aqui no piteiro Rápido 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 Mano Que miséria de armadura é essa Não parece pra nada Só tem um sedativo Só tem um Põe aí Põe aí Joguei aqui Vou tomar gotinha Pega aí Rapaz 28 minutos De adrenalina pura Rapaz Ai meu Deus Olha mano Não tem o modo Ele cobra Que ele fica só voando parado No rumo não Pois é Tá vendo Boas ideias De piteiro é mais fácil Mano Esse piteiro Tá muito rápido Caraca velho Vai dar não Vai dar não Pera aí Ó O sedativo eu consegui Colocar O sedativo tá nele Que miséria De miséria Que raiva velho Acho que eu dei remute No sedativo Agora eu só vou jogar aqui Eu tô morrendo Não Não consegui dar remute Nossa Eu vou morrer Se eu cair de novo Assim Quem tá tomando fight Lá embaixo É o poteiro O que você tá acordando Dex Eu não tô acreditando Nesse Não dá tempo Mano Tem que dar uma flechada Nele vai Olha mano Eu clico pra dar remute Não dá tempo Eu escorrego Aperta end aí Home Home que ele para Eu ativo o modo helicópio Pega uma altura boa Toma aí Toma aí Ó meu Deus Não dá tempo Cara Na moral Ai mano Só tem que parar ali Véi Quando não é pra voar Calma velho Tão vacilando Quebra a árvore Ele não vai cair no chão não Ele vai ficar voando Certeza Falei Que ele quebrou Foi nosso apoio Nosso possível apoio Ah mano Vou morrer Sem conseguir dar remute Na merda do bicho Nossa Vai Atira nele que vai acordar Véi Não consigo ativar o modo helicópio Eu não consigo Se eu ativar o modo helicópio Eu não vou conseguir Vou ter que parar de gravar Pera aí galera Não resolve Não resolve Porra bicho Consegui dar remute Ai Beleza Ai Joguei a esquiva Joguei a esquiva Será que ele tá comendo? Tá comendo Tá comendo Tá comendo Será que vai dar? Quantas esquivas você jogou? Imagina faltar Joguei todos Joguei todos 40 Não deixei se acordar não Pelo amor de Deus Eu tô por dele Eu tô por dele Tá bom O sedativo encheu Beleza E efetividade já vim boa também A Celeste quase não tirou nada Tach 98 eu acho Ah demorou Caralho Meu Deus Cara Esse foi difícil Meu Deus Meu Deus Olha lá 716 Caraca mano Caraca galera Bom galera O seguinte Nosso vídeo tá gigantesco Galera 31 minutos já Galera 32 Mas é isso aí Espero que tenham gostado Aqui do time do Quest Acho que foi um dos temas Mais difíceis que a gente já teve Galera Muito difícil Isso é louco E é isso aí Deixa o like Se você gostou do vídeo Passa no canal do Dex Tá aí na descrição E tá aparecendo na tela E valeu Falou E é nóis